Olha o cachorrinho deitado com as pernas, a nuvem, parece um cachorrinho Bairro Fortuna, bairro Água da Fortuna Com as perninhas pra cima lá, não parece cachorrinho, gente? Mostrem um boneco Agora parece uma criança deitada E gente, aqui, ó Com as perninhas pra cima, não parece? Sem braço Tá, tá Parece, cara, parece E aquela nuvem lá, ó Quer ver, ó Olha lá Tem um risco Traz dela e ela lá, ó Bonito lá, né? Flutuando, olha a nuvem flutuando Legal, legal As nuvens flutuando Olha, muito interessante, né? Eu vi um burral ali, mas bem malacafim Sabe o que é no malacafim? Cai uns pedaços Agora vamos olhar pra essa estrada de burral Que eu vi, a estrada de perninhas de peso Ah, bem vai, tem que bater, tem que bater Sobe ali, ó Oito, né? Tenta por hora, né? Marcado ali E muito trecho Sem acostamento Passou um carretão Canaviel desse lado Desse lado tem mato Mas atrás já tem plantação, né? Com certeza, né? Ali atrás É um boneco que tá ali Ah, não esqueceram o boneco ali Sem braço, coitada Os bonezinhos Pra tomar sol Mas lá atrás Tava com o palco escuro E com o negócio da cabeça Tava com o IPI na cabeça Tava com o palco escuro Tava com a mãozinha assim Só vem dessas Lá vem a jumentinha Ah lá Jumenta Quer dizer Cegonha Jumenta Os filhotes Acho que é meio cegonha A jamanta de jumenta Tá doido Lá na frente Tem uma escadinha Uma estradinha Que desce e sobe Quer ver? Ó Vamos ver? Olha lá Tchau Vou ver um pouquinho A paisagem Pra um lado Pega esse carretão aí Pega a paisagem Pro outro lado Pega a estrada Desse lado de novo Aqui, ó Canavial Desse lado Milharal Pra esse lado Milharal Estrada Canavial Olha um estilo aqui Um estilo velho Não é novinho Cadeira É novinha Ó Aqui é o estado de São Paulo